No Itamaraty, Lula e Matarela almoçaram com ministros e a primeira-dama Janja. Os presidentes voltaram a falar da relação centenária entre os dois países. O Brasil é o maior território italiano fora da Itália. O Brasil é o maior território italiano fora da Itália. Ou seja, primeiro é a Itália, segundo é o Brasil. Ou seja, você deve ter entre 30 e 35 milhões de italianos, que têm uma participação extraordinária na agricultura, que têm uma participação extraordinária na industria, que têm na universidade e que têm na cultura. Condividamos os estes objetivos, os estes valores e as esperanças para a humanidade. Nós compartilhamos os mesmos objetivos, os mesmos valores e a mesma esperança para a humanidade. Lula também falou das relações comerciais entre os dois países e defendeu o acordo entre Mercosul e União Europeia. Nós temos um comércio, um fluxo comercial de aproximadamente 10 bilhões por ano. Um fluxo comercial de 10 milhão por ano. Eu acho pouco pela grandeza do Brasil e pela grandeza da Itália. Então eu espero que essa vinda do presidente Mattarella tenha possibilitado a gente estabelecer o fortalecimento da parceria estratégica entre Brasil e Itália. Além do acordo Mercosul-União Europeia, Lula e Mattarella falaram dos 150 anos da imigração italiana, sobre guerras e o avanço do extremismo. Sobre o ataque ao candidato Donald Trump nos Estados Unidos, Lula voltou a lamentar o atentado e disse que o episódio enfobrece a democracia. Ao invés de a gente ficar analisando se alguém ganha ou perde com isso, o que nós temos que ter certeza é que a democracia perde. Os valores do diálogo, os valores do argumento, os valores de sentar em forma de uma mesa da forma mais diplomática para encontrar soluções para os problemas, vai indo pelo ralo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.